Música Meu coração se abriu Para nós o teu Senhor Quantas coisas que há existido Mas o dom do Criador Com o escudo se tornou Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira do mundo levantará Pois a defesa não está E o céu se alegrará Tudo que me dou em mim Céu de terra passará Mas eu te falei A te cumprir A minha hora de chorar Por descer com a minha irmã Meu amor apaguei em poder O amor apaguei em poder Nesta guerra Nesta guerra tu não soube O amor apaguei em poder Pois meu ponto grande Aos meus olhos agregou O amor apaguei em poder 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 Não te deixarei em poder O amor apaguei 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 em poder Amém. Amém.